Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2, esse jogo que eu não consigo mais parar por nada que existe nesse mundo. E neste momento, exatamente agora, nós estamos em live aqui no canal, então tem mó galera, gente boníssima acompanhando aqui. O Daniel, o Bruno, o André, o Felipe Rodrigues, o Crash, o Jedi Negão, o Fred Moraes, tá todo mundo aqui acompanhando comigo. E eles me passaram uma localização onde eu vou encontrar algo interessante. Não me falaram o que é, eu não sei, então vai ser surpresa pra mim, mas me disseram o lugar exato, porque nós acabamos de fazer uma missão ali. Então, antes da gente mostrar qualquer coisa, já vai lá, arrebenta o botão do like, me dá essa força, vocês sabem que ajuda muito o Lil. Se você quiser se tornar membro do canal pra ganhar, né, benefícios exclusivos aqui, cara, vai lá, clica no botão também, ajuda o Lil a... Vocês estão ligados, né, a trazer a raçãozinha pra gatinha, porque o negócio tá osso, o AdSense, a do YouTube, tá complicado. Então, ajuda, vai lá e ganhe benefícios exclusivos. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative também, né, o sininho pra não perder notificação nenhuma. Galera, então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui no mapa pra vocês. Aparentemente, o lugar que eu tenho que ir é por aqui, ó. Nós fizemos uma missão secundária, onde nós pegamos um bandidão, que duelou com a gente por aqui, é na frente de uma mina. E eu quero ver se eu acho ela de novo. Então, vamos lá. A galera que tá aqui ao vivo comigo acompanhando a live, obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são monstros, mano. Espero que eu encontre, né. Vamos lá. Eu devia ter marcado o lugar que nem vocês orientaram, mano. Eu devia ter marcado o lugar, mas eu fui cabeção, mano. Eu não marquei. Mas é por aqui, né. Chegamos, 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 chegamos. É aqui, ó. Então, peraí. Chegamos, 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 chegamos. Deixa eu mostrar pra vocês, então, a localização exata. Exata. É aqui, ó. Aqui. Tá vendo aí, ó. Meu jogador. Meu jogador. Ó, vamos subir, 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 subir. Tá aqui, ó. Bem nesse cantinho do mapa, pessoal. Tá vendo aí, hein. Aqui existe uma mina. E a galera falou, Calil, volta lá, que tem coisa interessante lá pra você ver. Então, vamos dar uma olhada. Aqui nós duelamos com um cara arrogante pra caramba, um cara chato. Mas deu bom, depois que eu morri umas trocentas vezes. Deu bom. Então, tá. Eu não sei se eu vou precisar disso aqui, mas vamos pegar já, né. É lá pro fundo, pessoal? É lá pro fundo? É aqui mesmo? Ah, tem que explodir? Tem que explodir, pessoal? Tem um bagulho aqui, ó. Ah, tem que explodir, os caras falaram. Então, vamos lá. Beleza. Então, galera, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter que fazer isso aí. Depois. Vamos seguir caminho. A galera que tá chegando agora na live, não se assustem, tá, pessoal? Perdoa não estar interagindo muito com vocês. É que nesse momento eu tô gravando um vídeo. Tô gravando um vídeo aproveitando a live, tá ligado? Então, vamos lá. Por enquanto, nada. Depois eu vou dar um salve pra vocês, prometo. Por enquanto, nada. O que é que é ali? Uma faca? É uma faca? Peraí, 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 peraí. Pega a faca. Pega a faca. Opa, opa, pepita de ouro. Pepita de ouro, pepita de ouro. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. E a faca tá ali, mano. Pega a faca. Pega a faca. Faca de lâmina larga. Essa faca aqui, ela é exclusiva, pessoal? Ah, é uma faca única. É isso? Uma rara faca de caça com uma lâmina clip point larga e cabo de madeira curvo e gasto. Esta faca foi encontrada, fincada nas costas de um cadáver nas profundezas das minas de Sonho de Berrilo, em Big Valley. Seu proprietário anterior foi longe para evitar que o seu crime fosse descoberto. Hum, interessante, interessante. Então, ganhamos uma faca exclusiva. E, peraí, peraí, mano. Preciso de luz, 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 luz. Aí. E chapéu. Ah, mentira. Que da hora, mano. Um chapéu de minerador, é isso mesmo? Ah, não. Peraí, peraí, apaga. Mano, olha que louco. Que da hora. Que da hora. Galera, eu já vou ler o superchat, tá? Rapidão. Mano, olha que da hora. Tá aí, mano. Olha lá. Agora nós é um trem no escuro, ó. Nossa, eu sou muito idiota. Ignorem. Cara, que legal. Adorei, adorei, adorei. Esse chapéu também é único, né? Só tem aqui, né, pessoal? Não tem outro lugar, né? Três recompensas, mano. Ó, pepita de ouro, uma faca exclusiva e um chapéu que você se transforma em um trem. Que da hora, mano. Peraí, peraí. Pega a faquinha, pega a faquinha aqui. Faquinha. O bagulho é um monstro, tá ligado? Peraí, vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora. Cara, olha que legal. Peraí, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Modo foto, modo foto. Vamos dar uma olhada aqui de pertinho. Cara, eu ainda tô apanhando tanto com o modo foto desse jogo. Galera do céu, ele é... Ele é diferente. Então, peraí. Tira o HUD. Tá aí, mano. Olha que da hora o Arthur Morgan com um chapéuzinho exclusivo de minerador, mano. Olha só. E que dá pra usar caso você esteja sem a luzinha lá. Isso aí. Nossa, eu sou horrível com palavras, né? E a faca também. Pô, gostei. Gostei demais. Gostei demais. Galera, muito obrigado a vocês que estão aqui no chat ao vivo comigo. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de trazer mais esse vídeo pro pessoal no canal que não pôde tá acompanhando aqui em live. Então é isso, guys. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. Só chegar nessa localização que eu mostrei pra vocês. Ou melhor, que a galera aqui do chat mostrou pra mim e eu só passei pra vocês, tá? Pra que vocês possam conseguir essas três recompensas, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e a galera que tá ao vivo comigo, não sai da live não, tá? Geralmente quando eu faço esses vídeos e dou tchau, a galera vai embora. Não tá acabando não. É só o corte do vídeo. Até mais, pessoal. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.